Comigo está tudo bem. Hoje, gente, eu vou estar fazendo um bolo de mamão com mamão bem maduro, tá? Que fica super fofinho, tá? Vamos para a receitinha. Aqui eu vou estar usando duas xícaras de farinha de trigo, a minha xícara de 240 ml, vou usar uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo, três ovos, uma xícara de amido de milho, uma colher de fermento em pó e a metade de um mamão bem maduro. Aqui o mamão é médio, tá? O forno já está ligado, 180 graus, já liguei 10 minutinhos até eu fazer aqui, dá 15 minutinhos. A forma também, vocês já deixam untada, tá? Margarina e óleo. Ô, margarina e farinha de trigo, desculpa, e aqui a gente vai colocar, ó, uma colher de amido de milho, uma colher não, uma xícara. Olha quem apareceu aqui na cozinha, gente. Me dá a graça dela aqui, ó. Pituc? Pituc? A gente vai estar colocando aqui, ó. Eu vou bater as coisas no liquidificador. Ó, vou estar colocando uma mão ali, bem maduro, viu, gente? O açúcar, os três ovos, quebra separado, viu? Que se tiver algum estragado, não estraga o restante da receita. Vou agora bater por três minutos e já volto. A gente vai dar uma mexida aqui, pra misturar bem o amido de milho com a farinha de trigo. A gente vai estar colocando aos poucos, ó. Mais um pouquinho. A gente vai dar uma mexida aqui, ó. Aqui a gente vai estar colocando uma colher de fermento em pó, bem generosa, viu? Ó. Aqui a gente vai estar colocando na forma, ó. Agora a gente vai estar levando ao forno, gente. E fica aqui fora. Aí aqui eu vou deixar por 30 a 35 minutos, até colocar o palitinho e sair limpinho. Quando tiver pronto, eu volto, tá bom? Até já. Gente, olha que maravilha de bolo, gente, que ficou. Ficou 30 minutos no forno, tá? Aí agora a gente vai provar essa delícia. Ficou super fofinho, gente. Tá desmanchando de tão fofinho que tá. Olha. Ó. Tão fofo. Ai, que delícia. Tá até quentinho ainda, viu? Muito bom. Gente, se vocês quiserem, vocês podem estar acrescentando mais açúcar. Eu coloco só uma xícara, porque eu acho que fica muito doce, tá? Mas vocês podem estar colocando mais meia ou até mais uma xícara. Hum. Se inscrevam no canal, deixem um joinha, ativem o sininho, pra vocês receberem todas as receitas que minha irmã postar, tá? Desde já agradecemos a todos. Nossa, muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Um forte abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo a todos os inscritos, gente. Tchau. Até o próximo.